Olá a todos do canal Games Oficial, sejam bem-vindos ao Como Platinar nº 125, que hoje apresentará o Guia de Troféus de Manhunt, jogo original de PS2 que pode ser platinado no Playstation 4 e pode ser jogado ou no Playstation 4 ou pela retrocompatibilidade no Playstation 5. Cabe aqui um alerta, na retrocompatibilidade do Playstation 5 haverá alguns problemas na apresentação do jogo, luzes que ficam piscando, textos que ficam apagados. Então, se você tiver as duas opções, prefira jogar no Play 4 porque ali é sem problema algum a experiência mais próxima do Playstation 2 e ela vem sem estes erros. O tempo para platinar o Manhunt iria em torno de 30 horas e a dificuldade, na minha opinião, fica em uma escala 6 de 10. Gostaria de agradecer aqui no início do vídeo também ao Cesar Meira que me deu muitas dicas na experiência e me recomendou o Manhunt há alguns anos, demorei até jogar, mas agora em 2023 finalmente iniciei e fiz essa platina. Caminho sugerido para você conseguir todos os troféus. Inicialmente, zere o jogo no Fetish, que é o normal, conseguindo as 4 estrelas para cada uma das 20 cenas. 80 estrelas no total. Depois disso, sabendo como o jogo se estrutura, tendo aí essa experiência prévia, zere novamente. Agora o jogo no Hardcore, com 5 estrelas para as mesmas 20 cenas, obtendo no final 100 estrelas no total. Por fim, faça os troféus de miscelânea para aí finalmente pipocar a platina. Não existem troféus perdíveis, mas será preciso zerar duas vezes, aquilo que nós falávamos alguns segundos atrás, porque os troféus de dificuldade não são cumulativos. Então não adianta zerar o Hardcore e esperar ganhar os troféus correspondentes ao Fetish, porque ambas as dificuldades se organizam dessa maneira separada. Como sempre, o nosso Como Platinar estará estruturado por meio de capítulos. Na descrição você encontra o tempo de cada um deles e pode passar para momentos específicos aí, dúvidas que você porventura venha a ter. O primeiro capítulo se chama Sobre o Uso de Códigos. Não é possível, no Manhunt, esse é um aviso prévio, utilizar códigos nas fases bônus. Primeiro ponto. Segundo ponto. Para liberar o uso dos códigos a primeira vez, é necessário no mínimo já ter zerado o jogo preliminarmente. Então não tem como um, dois segundos depois de iniciar o aplicativo, você já meter os códigos ali e meter os cheats. Tem que ter essa zerada prévia. Esse é o ponto dois. Quando você tiver feito isso, saiba que colocar os códigos não impede a liberação de troféus, mas impede o salvamento do progresso no jogo. Situação hipotética aqui. Você completou uma das cenas utilizando códigos e obteve cinco estrelas na dificuldade de hardcore. No final dessa cena, seja qualquer cena. Não é possível salvar esse seu progresso das cinco estrelas para a cena que você fez, mas enquanto o aplicativo do Manhunt seguir aberto, seguirá também registrado que, naquela cena feita, foram obtidas as cinco estrelas. Esse registro, esse painel, o quadro, só é perdido quando você fecha o jogo, fecha o aplicativo. Uma dica, então. Existe uma maneira de burlar essa proibição que os códigos impõem ao save. Você joga com os códigos ativados, faz aí a sua sessão de gameplay normal, joga, sei lá, quatro, cinco horas, o tempo que você quiser. O que você, até você se sentir satisfeito. Quando você quiser fechar o aplicativo e salvar, guardar os dados daquilo que você já fez, você volta ao menu principal, digita os mesmos códigos que ativou anteriormente, e aí esses códigos, ao serem digitados uma segunda vez, estarão desabilitados. Desabilitando os códigos, o jogo volta a permitir que você efetue saves. Assim, você pode selecionar qualquer cena, e na primeira oportunidade de um checkpoint, aquelas fitazinhas VHS que tem lá, você chega, pausa e seleciona salvar. O jogo aí estará salvando tudo o que você fez nessa sessão, desde que abriu o aplicativo, inclusive a parte com o uso de códigos. A melhor dica é jogar a primeira fase, Born Again, que é muito fácil. Você chega ali em um minuto, um minuto e meio, salva o jogo, e aí já resguarda aquilo que foi feito. Eu não utilizei saves enquanto eu platinei, porque esse impedimento de salvar o jogo, pra mim, é muito caro. Isso impacta no estilo, na forma como eu jogo. Como Manhunt, em grande parte das fases, utiliza o Stealth, você colocar aí códigos como Vida Infinita, não vai alterar tanto a dinâmica do Stealth, que você ainda pode ser visto. Existem alguns outros códigos que em breve a gente vai falar que podem auxiliar nessa questão de ser visto ou não. Mas eu preferia ter a opção de salvar durante as fases, porque perceba bem, esse macete que a gente passou de salvar usando o código, ele só vai fazer o salvamento depois que você completar a cena, depois que você completar a fase. Não tem como salvar no meio dela, enquanto você tá com essas situações ativas, né? De Vida Infinita, seja o que for. Então eu preferia jogar limpo, sem nada, podendo fazer checkpoints durante as fases, pra que se eu fizesse alguma cagada, eu recorresse àqueles checkpoints, algo que quem ativar códigos não vai poder. Vai ter que jogar a fase do início ao fim, depois desativar o código e salvar em algum outro momento. Espero que essa nossa explicação tenha ficado clara, que eu tenha conseguido me fazer entender aqui. Pois bem, indo pra prática. Pra ativar os códigos, é preciso fazer essa digitação no menu principal e também, anteriormente, completar alguns requisitos. Ativando um código, o jogo emite um som de notificação e é assim que você sabe que esse código estará então ativo. O único dos cheats que é uma exceção a essa questão do som de notificação é o Godmode, ele é silencioso. Alguns códigos que podem lhe auxiliar. Invisibilidade. Pra liberar invisibilidade, o primeiro passo é completar com 5 estrelas, ou seja, na dificuldade hardcore, as cenas 17 e 18. O código de invisibilidade, pra você colocar no menu principal, será quadrado, 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 pra baixo, quadrado, pra baixo, bolinha pra cima. Existe também o código de silêncio, que faz com que o cache, protagonista do Manhunt, se movimente, fazendo menos barulho. Pra liberar ele, digitar no menu principal, você tem que completar as cenas 3 e 4 com 5 estrelas. O código é R1, L1, R2, L1, direita, esquerda, esquerda, esquerda. Por fim, o último código que eu separei é o mais usual, que os jogadores costumam utilizar no Manhunt, o Godmode. Pra liberar ele é o mais simples, zero o jogo a primeira vez, pode ser em qualquer dificuldade, com um número qualquer de estrelas. No menu principal, você vai digitar pra baixo, pra baixo, círculo, pra cima, quadrado, triângulo, quadrado, R2, pra cima, pra cima, L1, triângulo. O cache vai ficar com vida infinita. Repare, esses códigos só podem ser utilizados depois de já ter zerado o jogo a primeira vez. E lembre-se, se for preciso, volte o vídeo do nosso Como Platinar de todo aquele nosso discurso sobre salvamento. Enquanto o código está ativo, durante as fases, você não pode salvar o jogo. Depois de completar uma fase, no menu principal, você pode desativar o código, acessar, então, qualquer uma, e no primeiro checkpoint, fazer o salvamento pra registrar o seu progresso. Esse é o nosso capítulo concernente, então, às manhas, aos cheats, aos códigos que podem, sim, ser utilizados pra liberar troféus em Manhunt. Segundo capítulo do Como Platinar, detonado no fetish e hardcore com todas as estrelas. Aí você vai ganhar os troféus 5 Star Freak, correspondente ao fetish, e 5 Star Fiend, correspondente a 100 estrelas do hardcore. Aqui no nosso canal, nós fizemos um detonado com 80 estrelas, o número máximo, praticuldade fetish, e 100 estrelas, o número máximo. Pro hardcore, eu irei deixar ele na descrição. Acesse-o. Cara, eu posso ficar falando aqui por horas e horas, mas não tem como substituir um vídeo que joga do início ao fim o Manhunt nessa dificuldade, fazendo todas as estrelas. Então, lá você vai ter 3 horas e meia com todas as cenas, e eu falando tim-tim por tim-tim, como você faz pra conseguir gerar essas estrelas. De uma forma resumida, contudo, que eu posso trazer aqui no guia. Obter estrelas requer ter um tempo durante durante essa feitura, durante o seu gameplay das fases. Então, você vai ter que completar a cena dentro de um time trial. Ter também nela um número de execuções e um número de assassinatos determinados. O Manhunt se divide em execução, que é quando você pega o inimigo por trás, no stealth, e daí tem uma ceninha, uma animação ali brutal em que você o mata, e assassinatos, que aí são mortes com corpo a corpo, com armas, são mortes geralmente em combate quando o inimigo já está alertado. Difícil fazer assassinatos em stealth. Em stealth, costuma-se fazer execuções. Esses três requisitos compõem, então, no final, o seu painel de estrelas. Agora, na tela, tem uma tabela passando com os números sugeridos pra você buscar em cada uma das cenas e obter o número máximo de estrelas. Nenhum dos requisitos, particularmente, é difícil. E tanto pro fetish quanto pro hardcore, eles são os mesmos. A única diferença que eu senti é que no hardcore não haverá mapa. Isso impacta no gameplay? Sem sombra de dúvida. Você não vai saber onde estão os inimigos. Ali no canto inferior esquerdo, o fetish te traz essa colher de chá. Você a todo momento vai conseguir ver se tem alguém perto ou não no hardcore ter que decorar a localização dos inimigos, mas depois que você zera a primeira vez, isso já vai estar ali meio que salvo na sua mente. Adote essa tabela que está passando na tela, como eu falei agora, com a expressão sugestiva. Você não vai estar querendo seguir aquilo ali como uma tatuagem, assim, arrisca, sem fazer nada de diferente. Não é isso, cara. Por vezes, você pode fazer um assassinato a mais do que uma execução na comparação com o número que está na tabela e ainda assim obter as estrelas máximas. Depende muito do grau da execução que você vai conseguir. As execuções do Manhunt quando você está mirando no inimigo segurando o quadrado, elas vão ser brancas, amarelas e vermelhas. Sempre, 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 sempre as vermelhas dão mais pontos do que as amarelas e as amarelas dão mais pontos do que as brancas. Um assassinato com um revólver, por exemplo, em que você atira na barriga do inimigo, dá menos pontos do que um tiro de 12 que estoura a cabeça. Então, essa pontuação é maleável. O objetivo da tabela é dar para você um direcionamento, mas ela não é lhe prender com algemas. Busque fazer os números que estão na tabela que está passando para cada uma dessas cenas. Assista o nosso vídeo se for preciso com um detonado para o FET e para o Hardcore, sabendo-se que sim, haverá de se zerar o jogo duas vezes, os troféus de dificuldade não são cumulativos, mas busque ter o seu melhor desempenho a partir da forma como você joga. Se você é o cara mais das execuções, faça as execuções vermelhas, não fuja muito de pontuações altas, então não adianta fazer só a execução branca e no final ficar bravo se não conseguir as estrelas máximas, porque o Manhunt vai contabilizando tudo isso. Quando você salva o jogo e falha na sequência, ou porque é visto, ou porque morre, lembre-se de voltar ao menu principal e não selecionar continue, porque isso pode impactar no seu tempo. Eu salvava a todo momento que era possível. Então, se na primeira fase havia ali dois checkpoints, dois momentos save, eu salvava, mesmo que seja a primeira fase, uma fase mais facilzinha. Se eu cometesse algum erro no stealth, voltava para o menu principal para economizar tempo e recarregava aquele save de novo. O Manhunt não é um jogo difícil se você utilizar os seus saves. Você não vai precisar jogar uma fase de 15 minutos direta sem errar. Você vai jogar ali no máximo uns 3, 4, 5 minutos e aí depois de salvar o jogo você vai se dar esse luxo de poder voltar àquele ponto seguro caso você cometa algum erro. E esses saves, então, é uma maneira também de você facilitar a sua experiência. Atenção ao próximo capítulo do Como Platinar. Nele a gente vai falar de alguns troféus de ações e fases específicas e enquanto você está fazendo o detonado com estrelas máximas algumas dessas ações específicas já podem ser colocadas aqui para você também economizar tempo. Assim você vai adiantar um pouco do seu trabalho e diminuir as horas totais da platina do Manhunt. Capítulo Troféus de ações e fases específicas. Na primeira fase Born Again você pode conseguir no mínimo 4 troféus. He never saw it coming é o primeiro. Realize uma execução gruesome o mais fácil talvez dos troféus do jogo. Você chega por trás do primeiro inimigo isso aqui é um tutorial você só não vai fazer se não quiser. Pressiona o L1 e depois quando o braço do Cash estiver estendido para o alto segura o quadrado até a mira ficar vermelha. Quando a mira ficar vermelha você tira o dedo do quadrado e o Cash vai fazer uma execução aquela que a gente estava mencionando agora que dá mais pontos para você conseguir as estrelas no final uma execução gruesome. Com isso o troféu será seu. O próximo troféu ainda é na fase Born Again Are you afraid of the dark? Esconder um corpo nas sombras. Também não precisa ser feito apenas na fase 1 mas aqui é a sua primeira oportunidade. No segundo inimigo já do jogo depois de você executar aproxime-se do cadáver que está caído no chão pressione o triângulo o Cash vai colocar o corpo nas costas carregue esse corpo até a sombra que está do lado de você o Cash estava originalmente nas sombras esperando esse inimigo passar e quando estiver ali por cima com o corpo nas costas aperta o triângulo ele vai derrubar aquele corpo na sombra e o troféu Are you afraid of the dark? será seu. Stick to the shadows completar qualquer cena sem ser detectado repare na descrição pode ser qualquer cena mas a primeira é a mais fácil existe em Born Again que é essa primeira fase uma sessão obrigatória da campanha de combate corpo a corpo um inimigo vai descer em determinado momento e querer trocar socos com o Cash só que ele não conta como detecção e não vai inviabilizar este troféu quanto aos demais tirando esse pontinho da fase todos devem ser mortos sem ter visto o Cash no canto inferior direito tem um boneco que quando você está fora de sombras fica branco quando você está em sombras está azul e quando você é detectado pisca em vermelho ele não pode piscar em vermelho em nenhum momento da fase a não ser quando o jogo te derruba o inimigo para jogar no corpo a corpo e é um momento como eu disse obrigatório mas que não vai impactar para conseguir o Stick to the Shadows de resto joga sem ser detectado para conseguir liberar Drug Free is the way to be complete qualquer cena no Hardcore sem coletar painkillers qualquer cena primeiro é mais fácil basta jogar no Hardcore e não pisar ou coletar qualquer analgésico pode perder vida pode ser detectado pode o cachorro comer o videogame só não pode coletar analgésico do início ao fim da fase os analgésicos ficam aparecendo brilhando ali no chão você não passa com o cash por cima deles e ao chegar no final da fase o troféu será seu cena 3 Road to Ruin troféu Death From Behind pode ser feito aqui completar qualquer cena apenas com execuções essa terceira cena é a primeira oportunidade de liberá-lo e também a oportunidade mais fácil desde que você não lute no corpo a corpo não mate ninguém no tiro você conseguirá ao final fazendo essas execuções liberá-lo pode ser visto o único cuidado justamente estará em terminar a fase sem kill sem assassinato algum apenas em execuções chega por trás mira segura o quadrado se a execução é branca amarela ou vermelha tanto faz executou todo mundo terminou a fase troféu Death From Behind pipocará na tela cena 4 White Trash primeiro troféu que pode ser feito aqui Bang Bang Boom matar um hunter ao atirar em um botijão explosivo os botijões explosivos estão em várias outras fases em White Trash é a primeira vez em que eles aparecem no jogo são alguns botijões azuis e é preciso para explodir eles aqui ter pego a pistola de pregos no trailer a história principal do jogo vai te mostrar esse trailer entrando lá tem uma arma azul no chão que é essa pistola de pregos isso logo no início da cena eu tive dificuldades em fazer com que a explosão do botijão matasse o inimigo explodir o botijão de boa você vai mirar com L1 pressionar o R3 para a mira ficar livre no Playstation a mira ela é semi assistida então ela trava nos inimigos você aperta o R3 para ela ficar livre e atira no botijão o botijão explode agora nem sempre ele vai matar o inimigo pelo menos eu não conseguia como eu fiz então em White Trash eu saí correndo os inimigos me vendo e obviamente eles vindo atrás para tentar me bater e fiquei parado do lado do botijão mirei perdendo vida porque os caras estavam me espancando atirei no botijão me matei mas também levei junto o inimigo que estava junto comigo conseguindo o troféu mesmo que eu tenha morrido isso é irrelevante o que importa é você conseguir um assassinato com a explosão depois eu fiz um loading ali voltei do último save para ir em busca das estrelas Brain Power é o próximo troféu distrair um Hunter com uma cabeça também pode ser feito a primeira vez em White Trash o primeiro inimigo da fase ele pode ser morto com um cabo que é uma arminha verde que você coleta no chão se você executar esse primeiro inimigo com o cabo e numa execução vermelha o cache arranca a cabeça a cabeça a partir desse ponto ficará no chão como uma arma amarela você coleta ela seleciona essa arma e estando numa sombra em um momento futuro da fase você joga a cabeça próximo de algum inimigo que estiver se aproximando você pode inclusive bater assim nas paredes para que o inimigo venha verificar o som jogando essa cabeça e o inimigo investigando ela ao chão o troféu pipocará para você não precisa matar o inimigo nada é uma questão dele com a cabeça se ele viu a cabeça se ele ficou alerta por ela você conseguirá o brain power cena 5 feel by hate dois troféus podem ser feitos o primeiro é no crane no gain esmagar um hunter com um refrigerador obrigatoriamente nessa fase feel by hate haverá um momento que você vai trazer gasolina para um guindaste e depois vai controlar esse guindaste para levantar um refrigerador você usa o analógico esquerdo para controlar o próprio guindaste e o x para controlar o imã que é a que puxa e solta o refrigerador você vai puxar esse equipamento com o x girar o analógico esquerdo esperando os inimigos os hunters aparecerem e depois posicionar o refrigerador por cima dos hunters quando estiver bem alinhado não tenha pressa não se afobe deixa alinhar bem aperte o x o refrigerador vai cair se cair em cima do inimigo pode acontecer duas coisas ou ele morre ou ele fica vivo não é piada eles são bem resistentes isso aqui é o refrigerador se ele ficar vivo não precisa voltar checkpoint fechar jogo nada você vai com o guindaste de novo analógico esquerdo x levanta o refrigerador e vai derrubando até conseguir matar eu matei ele na sequência quatro hunters vem quatro na sua direção nessa primeira sessãozinha da fase feel by hate e eu matei os quatro com o refrigerador no primeiro troféu já pipoca só que eles não morrem assim de primeira então você vai ter que levantar várias vezes ali o refrigerador se tiver sorte você já mata na primeira tacada mas é um pouquinho complicado não desista levantando e derrubando ali eventualmente pipocarão no crane no game próximo troféu off with their heads execute 20 hunters em uma cena recomendo aqui você jogar normalmente em busca das estrelas e fazer o máximo de execuções possíveis e também claro não perdendo muito tempo porque são os dois requisitos ali para se conseguir estrelas no último checkpoint da fase você vai forçar execuções contra os últimos hunters por que eu digo isso os últimos hunters usualmente eles são mortos com a pistola de prego porque eles vêm correndo na sua direção e atirando e vem tipo uns quatro assim mais ou menos se você tiver pistola de prego o que você vai fazer mirar na cabeça e atirar só que para conseguir as 20 execuções na cena você corre de volta para o mapa de onde você veio fazendo com que esses hunters alertas venham lhe investigar se escondem em uma sombra e aí a partir daquele ponto você pega um a um na execução pegando eles escondidos ali para somar mais execuções na parte inicial da fase antes aqui nós estamos de novo no último checkpoint de fill by hate estava dizendo agora há pouco na parte inicial você já somou algumas execuções você vai somar agora o suficiente para fechar as 20 são algumas poucas ali com 3 2 4 daqui a pouco você fecha dependendo de como você jogou o início quando você tiver todas as execuções e conseguir o troféu o troféu pipoca quando a vigésima for feita não precisa nem completar a fase você volta para o menu principal seleciona outra vez aquele loading e joga o último checkpoint agora matando com a pistola para que você não se prejudique pelo tempo essa fase fill by hate costuma ser uma fase um pouquinho grande então se você daqui a pouco quiser executar os 20 e mesmo assim tentar as 4 estrelas pode faltar tempo lá no final e você ficar apenas com 3 ou se estiver jogando no hardcore com 4 com 1 a menos do que o objetivo final então na fase fill by hate partezinha final tendo o checkpoint ali salvo force execuções contra aqueles hunters que vêm com armas para você conseguir o off with their heads se quiser as estrelas depois recarrega o save e vá de novo aí para os assassinatos cena 9 Drunk Driving tem um troféu que pode ser feito aí é um troféu bugado chamado The Green Reaper mate 10 hunters em uma cena usando a foice ele é bugado por quê? se você salva o jogo durante a fase o troféu simplesmente não será liberado não sei porquê a descrição está errada o correto para essa descrição seria mate 10 hunters com a foice sem salvar o jogo você vai ter que pegar a foice com o primeiro inimigo que está disponível nessa fase Drunk Driving ele derruba a foice no chão você busca e vai a partir daquele ponto matar 10 hunters lembre-se de não interagir com aquelas fitas que estão no chão as fitas VHS que liberam saves nas fases se você salva o jogo o troféu não libera erro do Manhunt mas a partir do momento que você não salva mata o décimo The Green Reaper estará pipocando na tela normalmente cena 11 Mouth of Madness tem o troféu Special Gift traga a cabeça do guarda até a sala isso é no final da fase obrigatoriamente o último guarda dessa fase que fica camperando deve como um caminho natural da história ser morto e carregado até uma sala que o jogo mostra ali através da câmera para esse troféu você não vai carregar o corpo mas a cabeça dele utilize a faca tem umas facas de cozinha que os dois inimigos anteriores a esse guarda camper vão derrubar no chão eu vim até aquele momento jogando com o revólver na fase então eu matei aqueles dois peguei a faca que eles derrubaram e fui até o guarda camper cortei a cabeça dele com uma execução vermelha então você pega ele por trás faz a execução vermelha após a animação ficará disponível para ser coletada a cabeça dele no chão como no Manhunt não é possível carregar duas cabeças ao mesmo tempo se você já tem uma no seu inventário jogue ela para longe colete a cabeça do hunter que você acabou de cortar vá até a sala e o troféu então irá pipocar o caminho da história que meio que já te obriga a passar por essa sala levando uma parte do corpo ou o corpo do hunter o que você vai fazer é apenas levar a cabeça dele para conseguir um dos troféus mais simples cena 13 White Rabbit aqui você pode fazer dois troféus primeiro Enemy Efficient mate dois hunters com um único tiro de shotgun pode ser feito em qualquer fase que tenha shotgun eu fiz sem querer no White Rabbit e por isso eu coloco ele aqui você pode fazer inclusive antes lá naquela fase que é o Graveyard Shift uma das primeiras fases de tiro do jogo tem shotgun pode ser feito lá pode ser feito em Doing Time pode ser feito em diversas outras cenas o processo é mirar com a shotgun alinhando dois inimigos e depois atirando se você está próximo desses dois muito provavelmente o tiro vai penetrar ambos se os dois caírem mortos o troféu Enemy Efficient é seu não tem assim uma forma tão específica clara de fazê-lo forçar que você consiga fazer esse troféu é mais da sua experiência vai jogando ali matando os inimigos uma hora ou outra ele vai cair mas sim se você conseguir alinhar bem e atirar a chance de matar dois com um único cartucho de shotgun é maior então tente fazer isso se você estiver com dificuldades eu fiz em White Rabbit tem muitos inimigos inclusive às vezes inimigos desarmados que vem na sua direção Hunter Season próximo a ser feito em White Rabbit mate 45 Hunters em uma única cena no último checkpoint do White Rabbit escute bem você já vai estar próximo de 40 kills troféu pé de 45 jogue normalmente no final quando você estiver descendo da torre vai ter uma cutscene de soldado se aproximando em vez de como normalmente você faria ir até o portão e finalizar a fase você volta para a torre e fica camperando lá os inimigos vão vir e cara eles estão fortemente armados eles estão com a melhor arma do jogo que é um rifle de assalto e você vai ficar matando eles se você morrer você vai tentar de novo até conseguir liberar o troféu cerca de 7 8 8 no máximo mortes serão necessários para você conseguir fechar as 45 eu acho que eu fiz umas 5 mais ou menos quando você pegar o troféu e o troféu cai direto quando matar o 45 é difícil depois de sair dali vivo então deixa os caras pipocar do troféu te matarem recarrega o save do último desse último checkpoint da fase White Rabbit e aí jogue sem a preocupação dos 45 kills passando pelo portão e deixando muitos soldados vivos para o Hunter Season White Rabbit é sem sombra de dúvidas a melhor opção jogando duas vezes esse finalzinho guarde o save faça a primeira vez para buscar as 45 mortes e depois simplesmente fuja lá no final para conseguir o número adequado de estrelas e a sua sobrevivência que lembrando esses soldados são meio chatos de matar os caras são um pouco fortes cena 15 press coverage vai ter o troféu Pink Mist conseguir um headshot com uma sniper eu fiz esse troféu mais cedo no jogo em Divided Day Fall existe uma estratégia para matar um entre aspas muito entre aspas chefe final do Divided Day Fall com a sniper nos nossos dois guias do Fetish e do Hardcore está lá a maneira como eu fiz porém no press coverage também pode ser liberado porque obrigatoriamente nessa fase você vai ter que matar um sniper e quando matar esse sniper ele vai derrubar a arma dele no chão você busca essa arma pega ela coloca no seu inventário mira na rua vão ter inimigos spawnando seja o primeiro sniper da fase seja o segundo vão ter inimigos spawnando você assegura-se de mirar na cabeça atirar na cabeça a primeira morte já vai te dar o Pink Mist pode matar com um tiro no corpo para a sequência da fase de boa mas para esse troféu tem que ser um headshot você faz o zoom in e o zoom out aumenta o zoom e diminui o zoom com o analógico direito a questão da mira é como qualquer outra arma mas o zoom eu tive dificuldade primeiro jogando Manhunt analógico direito cena 20 finalmente Deliverance troféu Subbow Slaughter pode ser feito aqui execute um inimigo com a serra elétrica após liberar a motosserra do Pix que é o primeiro chefe da fase aproxime-se por trás de algum inimigo você vai ter ali em torno de 3 que vão estar circulando em uma área procurando por você você mira com a serra elétrica equipada carrega uma execução segurando o quadrado pode ser qualquer execução o troféu vai pipocar quando a animação estiver em tela importante para a serra elétrica é você não deixá-la ligada então antes de carregar essa execução você tem que apertar o quadrado para desligar o motor senão ela vai ficar ela faz aquele barulho de serra elétrica que os caras vão te ouvir ela fica desligada você chega por trás e aí começa a carregar o quadrado ela só vai fazer o barulho quando você for executar de fato porque se ela tivesse já ligada antes o inimigo vai se virar para trás e vai te ver apenas atente a ser isso não é nem muito difícil na última fase você tem acesso a essa serra e aí você consegue fazer a execução próximo capítulo troféus a serem feitos com códigos existem alguns troféus aqui no Manhunt que você necessariamente tem que usar códigos getting your hands dirty mate 10 hunters em uma cena usando apenas socos corpo a corpo e swinging for the fences mate 10 hunters em uma cena usando apenas um taco de beisebol ambos esses dois troféus podem ser feitos na fase 4 white trash depois de você ter zerado o jogo você ativa o god mode do menu principal que é a vida infinita o código pode ser feito da seguinte maneira para baixo para baixo bolinha para cima quadrado triângulo quadrado R2 para cima para cima L1 triângulo o cache desse momento até você desativar o cheat estará com vida infinita para o getting your hands dirty você vai socando todo mundo do primeiro inimigo até o décimo matando o décimo no soco o troféu irá pipocar não pode executar ou matar com qualquer arma que não seja as mãos para o swinging for the fences você executa o primeiro inimigo da fase ele vai te derrubar um taco de beisebol no chão pega esse taco de beisebol e a partir dali mata todos com o taco não é execução com o taco é porrada com o taco então você vai chegar nos inimigos eles podem ser alertados e tal e vai descendo o cacete até conseguir matar o décimo é kill não execução nos dois casos pro getting your hands dirty com as mãos no swinging for the fences com o taco ative o god mode pra ficar com vida infinita mas lembre-se que não é possível salvar o jogo enquanto estiver com os cheats ativos você só quer liberar o troféu depois pode fechar o aplicativo do Manhattan sem problema nenhum próximo troféu U U A A iniciar qualquer cena com a skin monkey tendo terminado as fases 15 e 16 com 5 estrelas na dificuldade hardcore você ativa o seguinte código no menu principal pra liberar a skin de monkey quadrado quadrado R2 pra baixo triângulo quadrado bolinha pra baixo inicie qualquer fase e o troféu vai cair imediatamente não precisa jogar até o final só precisa iniciar com essa skin de monkey ativada lembre-se que não é possível salvar o jogo com os cheats ativos e o cheat dessa skin só é liberado quando completa aquelas duas fases que eu falei agora há pouco na dificuldade hardcore com o máximo de estrelas o follow do white rabbit é parecido complete qualquer cena com a skin rabbit aqui você tem que terminar as fases 13 e 14 com 5 estrelas na dificuldade hardcore e depois no menu principal ativar o seguinte cheat esquerda R1 R1 triângulo R1 R1 quadrado L1 inicie e aqui você vai ter que completar até o final da fase pra liberar o troféu quando tiver ela na tela das estrelas vai pipocar na sua tela não dá pra salvar o jogo como sempre acontece nos códigos e pra liberar a skin lembre-se também de ter feito antes as fases 13 e 14 com 5 estrelas se não fizer isso não tem jeito ao fim e ao cabo último capítulo do Como Platinar troféus de fases bonos pra liberar as fases bônus é preciso zerar o jogo antes com um mínimo de 3 estrelas em cada cena recomendo selecionar a dificuldade fetish no menu antes de acessar os bônus pra que você tenha um mapa na tela e lembre-se que nos bônus não tem como colocar código mesmo que você já tenha liberado se ativar no menu principal eles não ficarão efetivos pras fases bônus primeiro troféu Fun with Fist Cuffs sobreviva até que 30 hunters tenham morrido em Braw Game essa fase Braw Game vai te liberar esse troféu esse é o mais fácil de todas das fases bônus basta você ficar correndo em volta da quadra como o clipe aí no fundo da tela tá mostrando você deixa que os inimigos se matem entre si até fechar a quantidade de 30 a cada 10 mortos um painkiller cairá nas margens da quadra pra você se precisar recuperar a sua vida próximo troféu Line Em Up Knock Em Down mate 30 hunters em Hard As Nails existem 3 pontos em que spawnarão munições pra sua pistola de pregos que vai ser a arma que você vai utilizar pra matar esses hunters talvez você conheça o cenário do Hard As Nails como o equivalente ao da terceira fase principal da terceira cena da campanha de tempos em tempos vá nesses pontos buscar munição pra repor o que você perder nos assassinatos sugiro mirar e atirar sempre na cabeça assim com 3 tiros de pregos o inimigo estará morto quando você mira esses inimigos que sempre vão ter armas brancas apenas taco facão eles tem tendência a fugir eles só se aproximam de você se você tiver com a arma abaixada ou seja se não estiver mirando ou estiver recarregando ela atente-se a isso pra não ficar muito vulnerável evite entrar no meio de grandes bolos de pessoas de grandes grupos que os inimigos são implacáveis com socos cara as vezes um inimigo te pega e começa a soquear e o cash não consegue sair ele vai levando socos e fica preso ali e assim você vai perdendo bastante vida tem que matar 30 pra conseguir o troféu vá tentando até conseguir se falhar volta desde o início eu demorei umas 3 mais ou menos 5 tentativas pra conseguir não é muito difícil mas também é um troféu que requer um pouquinho de paciência próximo Apescape escape do zoológico vivo em monkey sea monkey do esse é um dos mais difíceis das fases bônus você precisa simplesmente completar a fase é só isso entre aspas não é só não existem saves e checkpoints a arma dada pelo jogo é uma shotgun distancia-se dos inimigos que se aproximarem correndo com os facões em geral a grande maioria dos inimigos tem shotgun pra esses você toma a cobertura e vai pegando um a um jogando com calma não há limite de tempo ou exigência aqui pra estrelas de novo eu demorei umas 3 5 tentativas até conseguir quando tiver oportunidade na fase vai ter um ponto que você pode trocar sua shotgun inicial pra uma outra shotgun faça isso você troca a double barrel pra uma shotgun um pouco mais parruda essa segunda shotgun ela tem uma precisão melhor de tiros e alcance maior o dano dela também é um pouquinho mais alto então procure trocar porque vai facilitar na reta final da fase se morrer ou se sei lá qualquer zebra você vai ter que voltar do início é uma fase meio chatinha eu diria que dá as bônus como eu mencionei mais cedo talvez seja o troféu mais complicado é só completar mas pra completar você tem que sair vivo do zoológico you're going nowhere é o último troféu mate todos os hoods em time to die em 7 minutos ou menos dica importante falei na introdução aqui dos troféus bônus ative a dificuldade fetish se você já não fez isso nas configurações pra que você tenha um mapa no canto esquerdo da tela isso vai te dar a localização dos inimigos em uma fase que é praticamente toda baseada em stealth facilita horrores existem inimigos em 3 lugares no chão isso é no primeiro andar nos telhados dos prédios você pode acessar esses telhados através das escadas e dentro de um galpão pra entrar no galpão você vai precisar quebrar uma corrente e essa corrente só pode ser quebrada com uma arma que é a crowbar na campanha você já deve estar careca de saber o que é crowbar uma arma azul e tal na segunda fase inclusive ela é obrigatória pra você concluir essa crowbar tá em um dos inimigos no telhado seja rápido não se apegue aqui em fazer um stealth perfeito por isso que o mapa te ajuda você vai trazendo os inimigos e vendo mais ou menos onde eles estão vou deixar um vídeo na descrição pra ele ajudar a fazer essa fase se você priorizar abrir o galpão primeiro lá dentro tem uma serra elétrica com a serra elétrica você vai conseguir serrar passar a faca nos inimigos e ter uma morte mais rápida deles aí sim com a serra elétrica você pode bancar o rambo sair completamente sem stealth matando todos eles com as lâminas fica bem mais fácil seu tempo total da fase tem que ser em 7 minutos ou menos então esteja atento também ao relógio que vai estar cronometrando o seu desempenho na descrição tem o detonado dessa fase não foi gravado por mim eu apenas joguei fora do ar nesse caso aqui obrigado a quem nos acompanhou com esse guia de troféus de Manhunt lembre-se que nós publicamos aqui no canal pra o máximo de estrelas no fetish pra o máximo de estrelas no hardcore e isso também pode ser um bom material de apoio estará na descrição a este como platinar boa sorte na experiência de um dos jogos mais memoráveis de PS2 pelo menos pra mim foi assim joguei pela primeira vez em 2023 e gostei bastante fiquem bem obrigado e até a próxima e aí Tchau